Música Babi, vocês jogam fora o ano inteiro, vocês são campeões do mundo e aí chegam em casa pra jogar no Brasil, depois de maior tempo por fora acontece um problema que obviamente não tem como não olhar pra organização e falar como vocês não viram isso antes? Não é frustrante pra vocês, há menos de duas semanas por um mundial, acontecer esse tipo de problema? Na verdade a gente tá um pouco acostumado com esse tipo de problemas no Brasil mas a gente espera que isso seja um aviso pra que das próximas vezes que a gente venha não aconteça a gente teve um problema igual no começo da semana, então a gente não pôde treinar aqui hoje de manhã a gente treinou, tava tudo bem, a gente não esperou que isso fosse acontecer não vou dizer que é frustrante mais por nós, mas eu acho que pelo público que vem que tem uma expectativa muito alta de nos ver jogar espero que amanhã as coisas sejam melhores e que a gente possa fazer uma apresentação pro povo que veio e tá esperando A gente olha pra vocês, vocês estão todas jogando nos principais times da Champions eles estão disputando as ligas europeias mais fortes, quando a gente olha aqui pro handball do Brasil uma liga nacional com seis equipes, vocês são campeões do mundo, fazem dois anos ajudou em alguma coisa ser campeão do mundo pra divulgação do handball, crescimento do handball brasileiro? Eu acho que a liga nacional é fraca por falta de ajuda, principalmente de transporte porque até a gente tá com o Cristiano agora, do português de Recife e ele tem uma equipe pronta pra jogar na liga nacional, tem jogadoras só que não tem como jogar porque ele tá no norte do país, então é uma coisa que desfavorece muito, a gente fica muito triste, a nossa esperança era que as coisas melhorassem sinceramente eu não vejo muita melhora, nós como seleção não temos o que reclamar a gente tem todo apoio, toda ajuda, tudo o que a gente pode querer e precisar mas a liga nacional ainda carece de muita coisa Vocês, jogadoras do Brasil, então você acabou de mudar pra Dinamarca, jogou já na Áustria, Noruega, Espanha como é que você faz aí uma análise dos principais ligas, tudo que você aprendeu, a diferença das principais ligas, dos times como você vê a filosofia de cada país aplicada no handball? Pra mim é curioso mudar de país, cada vez que eu mudo é diferente, até agora demorei um pouquinho pra me adaptar na Dinamarca das ligas que eu joguei, a melhor liga até agora que eu joguei, a liga da Romênia foi uma liga muito boa no passado apesar da minha satisfação pessoal de estar lá mas a liga da Dinamarca é a mais forte de todas que eu joguei até agora, tô muito feliz acho que é uma liga que tá me dando o que me faltava, que é o handball rápido constante, liga forte, todos os jogos São Paulo tô muito feliz, espero que eu possa ficar lá agora por muito tempo e me estabilizar na equipe Menos de 15 dias pro Mundial, vocês não são mais surpresas, são a seleção a ser batida grupo fortíssimo, França, Alemanha, Coreia, Argentina, se cruzar, pega a Romênia, Espanha, Noruega, Rússia, todo mundo como é que tá a preparação pra esse Mundial, tem alguma coisa diferente de agora que vocês são as campeãs do mundo? Ah, a gente tem muito pé no chão todo mundo fala que nós somos favoritas, mas acho que tem 12 equipes favoritas na competição a gente tá se preparando de uma maneira diferente esse ano porque no Mundial passado a gente tava jogando no mesmo time, era diferente mas eu acho que a gente tá muito leve, muito tranquilo a gente vai tentar fazer o nosso melhor e chegar o mais longe possível sabendo da expectativa e da pressão que a gente tem mas também sabendo que nós vamos buscar uma coisa que é nossa e o que a gente merecer a gente vai ganhar Logo depois do título de 2013, você foi pro Bayamare time que joga Champions, um time que vai jogar pra brigar lá em cima nas cabeças alguma coisa mudou o respeito do handball brasileiro lá fora? pelo menos entre vocês, atletas, mudou? a CPSR percebe que o público e os times estão tendo mais respeito por vocês? Sim, até na questão de quando a gente assina um contrato nós não somos mais apresentadas pelo nosso nome nós somos as campeãs mundiais e isso é um pouco chato no meu ponto de vista porque eu acho que nós continuamos as mesmas pessoas, as mesmas atletas lógico, com mais bagagem, com mais respeito mas isso também traz junto uma pressão e a gente tem que responder à altura então nós somos vistos de outra maneira e tu pode ver isso de duas formas, positiva ou negativa eu acho que a gente já vem conquistando respeito há muitos anos na Europa tem jogadoras muito respeitadas há muito tempo e depois o Mundial isso só melhorou em relação a todos saberem quem nós somos